uma excelente noite a todos estamos aqui com o nosso convidado de hoje Felipe Rafael ele desde o início da pandemia vem travando uma batalha muito digna mas muito desigual em prol da racionalidade ele que vem sendo chamado de negacionista assim como eu sou chamado fui chamado desde o início de negacionista e continuo sendo muitos de nós também só que o diferente de mim que não tive assim disposição para comprar uma briga sistemática contra isso o Felipe Rafael teve então o Felipe Rafael fez vários estudos várias publicações fez parcerias com médicos com cientistas renomados para estabelecer a verdade principalmente sobre o uso da cloroquina da hidroxicloroquina e da ivermectina desmascarando os interesses políticos que estavam por trás da proibição desses remédios tradicionais e sem patente ou seja, remédios que não interessavam a grande indústria farmacêutica e ele e uma coisa que ele percebeu que eu também percebi que todos nós percebemos foi uma mudança profunda no sentido da esquerda a partir da pandemia eu lembro bem disso o Felipe também o Felipe antes de tudo o Felipe é um cara de esquerda até mais do que eu também vim do meio da esquerda mas eu pessoalmente já estou meio de saco cheio desses rótulos dessa classificação esquerda-direita o Felipe Rafael não ele reivindica o uso do termo esquerda com muita dignidade com muita propriedade das pessoas que hoje se dizem de esquerda o Felipe Rafael hoje é que é o maior esclarecimento possível porque ele é a esquerda não foi ele que mudou foi a esquerda que mudou o que o Felipe fala hoje era o que a esquerda tradicionalmente falava e com o qual eu concordo também denunciando os interesses políticos e econômicos da grande indústria farmacêutica em detrimento do bem-estar da população da saúde da população essa crítica era muito feita nos meios da esquerda inclusive às vezes até com certo exagero quantas vezes eu já não escutei de pessoas de esquerda que a indústria farmacêutica era a indústria mais psicopata do mundo e essas mesmas pessoas de repente em questão de segundos passaram a uma adoração incondicional à indústria farmacêutica e a toda a indústria de verdade relacionada a ela amparada pela grande mídia então uma esquerda que antes de eu não estava a indústria farmacêutica grande mídia etc e tal de repente passou a ser a fiel escudeira de todos esses grupos que tem justamente grandes grupos financeiros por trás isso foi uma mudança profunda e que alterou profundamente o sentido da política porque até então alguns setores é claro isso não foi exclusivo da esquerda a gente também viu setores da direita aderindo com muita força a esse discurso basta também para o PSDB o Dória em São Paulo só que desses já era esperado ninguém vai se surpreender o Dória está a serviço da indústria farmacêutica do grande capital até nenhuma surpresa é exatamente isso que o Dória propõe desde o início o estranho foi a esquerda que sempre fez a crítica a essas estruturas de poder de repente se tornar a mais fiel e a mais fanática seguidora dele porque não basta apenas seguir ainda tem que afirmar com um fanatismo com uma incondicionalidade que eu nunca imaginei que a gente viveria uma situação assim creio eu que o Felipe também não mas aí eu passo a bola para ele para a gente falar assim como é que a esquerda mudou a partir da pandemia a pandemia foi um divisor de águas em vários sentidos inclusive mudar a política fala aí Felipe com a palavra olha realmente realmente a esquerda hoje em dia ela faz panfletagem para para a Pfizer comenta BBB e eu acho que os trabalhadores estão ferrados com essa esquerda porque se você ficar nesse eles estão por pouco eles não falam viva a Pfizer está uma coisa assim que perdeu completamente o nexo Lenin naquele livro dele lá Imperialismo A Fase Superior do Capitalismo ele já criticava grandes corporações ele seria hoje também chamado de negacionista no meio dessa maluquice porque eu queria Felipe me ajuda a lembrar um único líder de esquerda que está criticando a Big Pharma a única coisa que eles estão criticando é quebrar patente de vacina coisa assim aqui no Brasil ou no mundo tem vários exemplos mas aqui no Brasil no Brasil nenhum é no Brasil é porque por exemplo no mundo a gente tem o Daniel Ortega na Nicarágua a gente tem o Lukashenko na Bielorrússia mais recentemente a gente tem inclusive o Melanchon na França o Corbyn no Reino Unido tem na Bolívia também eu vi recentemente que o grupo de apoio lá do partido do Evo Morales do Luiz Arcio mais o movimento ao socialismo a base dele fez grandes protestos contra o passaporte vacinal isso é uma coisa interessante a dificuldade de discutir política aqui e você fica sendo taxado como bolsonarista se você inventar de criticar a Pfizer é que as pessoas não conseguem pensar além da nossa fronteira então por exemplo a base do tratamento de coronavírus na Venezuela é ivermectina e hidroxicloroquina Cuba é hidroxicloroquina é cloroquina o irmão mais velho mais barato é a base de tratamento está no protocolo oficial do país aqui na Bolívia eles ganharam discussão eles ganharam a eleição acusando o governo de sabotar tratamento eles também o governo mas é a favor dos tratamentos de todos os tratamentos porque não é só ivermectina e hidroxicloroquina existe uma porrada de tratamento que funciona essa que é a maluquice da história alguém nos comentários está falando que o Rui Costa Pimenta também tem feito essa crítica eu não conhecia mas uma voz muito bem-vinda no debate uma voz muito qualificada parabéns a ele por ter tomado essa iniciativa no campo da esquerda desconfio que você está tomando muita pedrada ele só fez crítica ao passaporte vacinal com total razão inclusive eu estava outro dia lendo hoje tem uma notícia que nos Estados Unidos um hospital simplesmente negou de fazer um transplante de coração ou alguma outra coisa assim porque o cara não estava vacinado nós estamos vendo a banalidade do mal na nossa frente toda aquela gente com a vida inteira olhando a banalidade falando da banalidade do mal de Hannah Arendt hoje em dia eles não conseguem enxergar isso é isso também impressionante o que está acontecendo absolutamente impressionante exatamente isso falam tanto de lembrar os chivites as origens do totalitarismo da Hannah Arendt e não conseguem enxergar o totalitarismo que está se configurando hoje em dia que é um totalitarismo inclusive mais profundo e mais radical que o daquela época porque os totalitarismos a moda antiga os modelos clássicos são o nazismo na Alemanha e o estadimismo na União Soviética eu sei que o caso da União Soviética é um tanto mais controverso mas vamos ter essas duas referências que a Hannah Arendt coloca eles tinham a ideia de um totalitarismo no sentido da política e até mesmo no caso da Alemanha nazista no caso da raça mas não no âmago da interioridade do indivíduo isso era uma coisa assim que eles consideravam inclusive digamos assim imexível era uma fronteira intransponível então nem nos sonhos mais loucos deles eles imaginavam algo assim agora a gente está vendo uma biopolítica para usar um termo do Foucault que é um outro autor que a esquerda cita muito mas que não está usando agora que é o momento de se utilizar a esquerda via via o poder em tudo até numa criancinha entregando uma flor para a mãe ela via o poder a biopolítica o regime de verdade agora quando a gente tem o maior experimento político já ocorrido na história em toda a história não tem um único Foucaultiano para fazer uma análise o único que fez foi o Agamben e que tomou pedrada por conta disso o Agamben foi chamado de negacionista teve aqui uma a Boitempo aqui uma editora da Boitempo chegou a falar que não era exatamente aquilo que o Agamben estava querendo dizer eu acho que o Agamben chegou a responder dizendo que era exatamente aquilo que ele estava querendo dizer mas não foi o Agamben que mudou o Agamben passou a vida toda criticando o estado de exceção a partir de uma perspectiva Foucaultiano e agora ele está vendo isso se concretizar em uma escala onde algo está fazendo essa crítica como é que o fã-clube do Agamben no Brasil que é gigantesco nas universidades não tem ninguém absolutamente ninguém para fazer essa crítica e sabe que tem uma coisa interessante eu estava lendo hoje em dia o que mais me chama atenção é entender essa maluquice que está o mundo e aí a partir disso eu vou lendo muito paper muito estudo muita questão da história na época do nazismo você sabe que o o Guento de Varsóvia por exemplo ele tinha um objetivo era um lockdown era um lockdown porque você tinha o que aconteceu os alemães eles começaram porque a coisa fica muito terrível quando você sequestra o prestígio da ciência então os alemães eles criaram uma falsa ciência e eles acusavam os os judeus de serem os transmissores de doenças então a partir do momento que você coloca uma certa população como o perigo do negócio e um cientista falando o perigo é eles mesmo que eles eram corpos transmissores e doenças a galera topa topa o holocausto isso que é o impressionante então isso está me ajudando a entender o bom alemão como é que como é que aquele bom alemão que era o sujeito normal do meio da Alemanha de repente começou aquele absurdo holocausto e começaram a levar todos os judeus embora e ele ficou quieto e estava tudo bem todo mundo ficou quieto não ele estava com medo de judeus ele topou o holocausto porque ele tinha medo de tifo e aí a partir do momento que eles juntaram todos os judeus nos guetos começou o que? a ter tifo por quê? juntaram as pessoas naquele lockdown em espaços pequenos e aí aumentou tifo e aumentou a justificação não falei olha que coisa eles eles realmente eram transmissores e tifo é eles que exatamente isso que estava acontecendo então o medo ele paralisa o cérebro das pessoas essa que é a principal questão do negócio agora a maior maluquice que eu estou vendo que eu estou vendo é quando eu viro para alguém e falo assim olha existem diversos tratamentos muito eficazes vermicotil, hidroxicloroquina bromexina você vai até para o própolis são uns 30 tratamentos mais ou menos todos funcionando e aí o que acontece quando você fala assim a indústria farmacêutica está sabotando esses esses as pessoas não acreditam falam assim não, não não pode ser não pode ser que esteja no tamanho é uma coisa assim tradicional na história matar a gente ou deixar a gente morrer para você ganhar dinheiro está em qualquer livro de história que você abrir da primeira até a última página não sei porque as pessoas ficam tão surpreendidas falam assim não, agora não pode acontecer tudo e aí você unificou o discurso por quê? porque é extremamente simples o jogo de poder é extremamente simples as agências foram capturadas pela indústria farmacêutica 50% 50% do financiamento da FDA vem da indústria farmacêutica 50% do financiamento da OMS vem da indústria farmacêutica quem que vai mandar essas agências e as pessoas ficam com o seguinte pensamento não ninguém jamais deixaria tanta gente morrer por causa de dinheiro em que mundo essas pessoas vivem a pessoa consegue ver maldade no botox da vizinha consegue ver segundo as intenções numa cirurgia plástica que a vizinha faz mas não consegue ver maldade segundo as intenções em grandes organizações capitalistas transnacionais é impressionante é é falou assim não ninguém seria capaz de uma maldade dessa por dinheiro jamais então você quando vira pra alguém e fala olha deixa eu tocar uma coisa pra você a indústria farmacêutica tem um monte de gente a indústria farmacêutica com os órgãos estão sabotando o tratamento barato pra ganhar dinheiro deixando um monte de gente morrer você tá ao mesmo tempo virando pra pessoa e falando assim você é um gênero além de tudo pra acreditar na bondade do ser humano e agora e sabe o que é o mais interessante o mais interessante é que não é novidade nem na indústria farmacêutica você lembra você assistiu o filme clube de compras Dallas que ganhou o Oscar e tudo não sei você lembra esse filme? não é um filme que ganhou o Oscar conta a história de um megacionista que foi foi diagnosticado com AIDS e ele saiu feito louco pra procurar tratamentos e esqueceu do ACT da ciência e ele começou a fazer tratamentos com vitamina com zinco que é o que estão usando hoje e tudo mais e ele foi sendo atacado 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 e ele fez um clube de compras para conseguir vender esses tratamentos e começou a salvar todo mundo hoje hoje em dia boa parte do que ele usava que não tinha comprovação científica nenhuma ele foi perseguido e tudo mais boa parte do que ele usava é a parte do protocolo do protocolo da da é parte do protocolo hoje em dia de cuidar de AIDS então o que aconteceu? aconteceu a mesma coisa vocês as pessoas sabotaram tratamentos todos os tratamentos possíveis que foram descobertos por médicos da linha de frente para promover medicamentos caros então naquela época se promoveu naquela época se promoveu o AZT que é o remédio mais caro da história e foi sendo sacaneado os outros tratamentos agora não houve uma reforma da medicina mas que o povo também não se importou a maioria que morreu era gay e aí o que acontece o pessoal ficou falando assim ah deve ser pecador tudo bem castigo de Deus e ninguém aconteceu aconteceu a mesma coisa é a história mesmo é a história mesmo está se repetindo o que aconteceu na AIDS você conhece alguém que estava morrendo de AIDS lembra que quando morria bastante gente acabou não tem mais porque é a mesma coisa o tratamento existe naquela época já existia só que as entidades não recomendavam perseguiam ainda quem os médicos a história está se repetindo não tem novidade nenhuma não sei por que as coisas tão histéricas quando falam um negócio desse você já reparou na histeria coletiva como é que está é só falar o nome cloroquina ou ivermectina e aqui o Sebastião alertou pra gente não usar esses nomes pra live não ser derrubada mas eu não estou nem aí se o YouTube quiser derrubar que derrube a gente vai falando enquanto a gente puder falar se a gente tem boca pra falar outra coisa outra coisa o nível que nós estamos de censura nós estamos no maior no maior nível de censura da história da humanidade a esquerda tá caída com isso também você tem noção você tem noção da quantos tem noção que você tem Nobel de medicina censurado Nobel de medicina deixa eu explicar pra você o Satoshi que foi o inventor da ivermectina ele tem 80 e poucos anos 88 anos ele fez um estudo sobre a ivermectina contra a covid falando dos estudos da potencialidade e tudo mais esse estudo foi realizado por Paris e publicado num jornal científico japonês ele pegou o estudo revisado por Paris que ele fez revisado por outros cientistas e abriu um vídeo no youtube e começou a falar do estudo dele derrubaram o Nobel de medicina e isso isso é qualquer filme de tragédia da história tem exatamente isso filme de tragédia sempre é um cientista falando e todo mundo que me organizou você conhece algum filme que mantém esse roteiro? não até num filme que eu já vi já tem um tempo o ataque das vespas mutantes tem um cientista ali que avisa sobre a mutação das vespas e que resolve atacar no meio de um churrascão lá no interior dos Estados Unidos agora como é que você um Nobel de medicina a censura é muito e não é pouco é censura de cientistas de altíssimo nível sistemático em todas as plataformas no twitter no youtube em todas as redes facebook é uma quantidade absurda de censura e também no nosso aspecto tudo bem a censura como assim? como assim? e historicamente pelo que eu sei historicamente eu não conheço um caso um caso uma história da humanidade você que é muito inteligente você que sempre fala me conte com um caso um caso na história da humanidade em que a censura tenha sido positiva me conta me conta a censura positiva olha aquela censura foi excelente foi excelente lá precisava censurar me lembro de algum caso não conheço pelo menos não me vem nenhuma cabeça nesse momento tanto é que mesmo regimes totalitários eles tinham uma certa margem de debate pelo menos entre certos círculos então por exemplo o Nazismo tinha lá uma revista que vez ou outra traduzia um artigo do Keynes aí quando traduzia esses artigos até colocava umas notas de rodapé para falar só a gente tem que tomar cuidado que o Keynes não é do nosso mas o artigo estava lá estava disponibilizado uma vez eu tive acesso a umas publicações da revista de ciências sociais da China da universidade do departamento de ciências sociais da China e a bibliografia que eles têm integralmente publicada pela editora do povo de Pequim a editora estatal de lá mas tinha praticamente todos os pensadores do ocidente de todas as tendências e a China ninguém vai dizer que a China é um regime democrático mas ela permite uma abertura de debate pelo menos no círculo acadêmico no círculo científico que está sendo completamente inviabilizado aqui em relação à pandemia censurar censurar estudo científico eu não consigo imaginar não é o cara xingando é pedofilia acho que a única coisa que dá para concordar mas aí é crime todo mundo entende que isso é um crime é mas sim censurar estudo científico o cara vai lá publica um estudo científico com um link para uma revista científica revisada por pares põe no twitter dele de repente lá cai o negócio lá a conta dele é encerrada meu Deus e aí está todo mundo tudo bem é informação errada como assim como assim e aí eu fico eu estou tentando entender essa histeria coletiva toda paz é um erro assim você mostra você mostra a realidade para a pessoa a pessoa se nega a ver uma expressão que eu gostei muito que o professor Tiago Espíndola do canal Verdade Concreta falou achei muito adequada a expressão ele disse que parece que as pessoas tiveram o cérebro hackeado particularmente a esquerda teve o cérebro hackeado mesmo porque parece que você não está falando com uma pessoa você está falando com uma máquina não existe diálogo você mostra para ela os dados as informações eu mostrei para várias pessoas ali que Cuba utilizava a hidroxicloroquina no tratamento as pessoas ficavam como se fosse uma máquina como se eu estivesse falando com uma parede com um objeto inanimado é porque você vai chegando nessa eu tive uma notícia na Carta Capital que eu curto lá que eu curto no Facebook quando aparece uma notícia da revista na minha timeline e aí eu peguei lá o protocolo de Cuba e pus lá porque apareceu o Didier Raul Batelo Paulo que é o cientista francês foi o primeiro que propôs um dos primeiros que propôs o tratamento com hidroxicloroquina ele fez hidroxicloroquina e essa provisita e aí abriu os comentários tinha 400 300 comentários aí eu pus o link de Cuba do protocolo oficial de Cuba e só escrevia em cima assim escutando Cuba é negacionista? nossa senhora o que me xingaram? eu só perguntei eu quero saber se Cuba é negacionista vocês por favor me afirmem a medicina cubana é negacionista da ciência me afirmem isso aí que eu fico contente eu só queria uma resposta de sim ou não eu não tô querendo fazer grandes discussões mas me chamaram tudo que dava me chegava eu falei meu Deus do céu o que que tá acontecendo? eu perdi amigo durante essa pandemia de falar disso aí e aí você fala assim meu Deus do céu o que que tá acontecendo com as pessoas? você perdeu amigos também? se mete o pau na indústria farmacêutica isso é um pecado hoje em dia por pouco não chama a gente derege isso aí tá por uma religião heregem de menos já falaram que eu tinha que morrer morrer inclusive queimado na praia inclusive bem ainda bem né porque é melhor morrer queimado na praia do que entubado no hospital né se eu tivesse que escolher entre morrer ou num tubo numa UTI ou na praia morrer na praia pô mas olha o nível que as pessoas e é o mesmo pessoal que dizia defender a civilização contra a barbárie exato exato tá uma loucura e eu fico olhando as pessoas histéricas e falo assim meu Deus do céu quer ver um sinal de histeria coletiva mais simples de todas aqui em Atibaia as ruas são muito vazias não é uma cidade cheia de gente é uma cidade com baixa e muitas vezes eu vejo gente andando sozinho calçadas que assim não tem ninguém na rua a pessoa passando sozinha de máscara e gente passando no carro dirigindo sozinho eu falo assim meu Deus o que que tá acontecendo com essas pessoas o cara tá passando sozinho no carro e tá usando máscara ele fala assim o que que tá acontecendo aqui meu Deus do céu tá uma loucura o que que tá acontecendo com essas pessoas você não faz essa pergunta eu me faço sempre essa pergunta vejo muito isso aqui também principalmente em lugar assim mais de classe média não exclusivamente mas principalmente é ver pessoas andando em ruas assim ruas ermas sozinhas e demais e já vacinado com duas com duas três doses andando sozinho de máscara numa rua erma isso é uma coisa que eu queria entender a pessoa eu não vacinei eu não você se vacinou eu não não me vacinei não eu não me vacinei eu li os papers eu não gostei eu posso até entrar em detalhes sobre isso antes que alguém me chame de antivacina inclusive eu só deixo me chamar de vacina eu falo assim pode me chamar de vacina o dia o dia que vocês me verem criticando a vacina da polio se não for a vacina da polio não pode não pode me chamar de antivacina e por falar em vacina tem uma vacina que parece que é boa viu essa aí vale a pena a de Cuba a de Cuba é a única que presta bom mas mas nossa perdi o que eu tava falando ah as pessoas vacinaram elas tem confiança na vacina mas elas não confiam porque elas estão com três doses e não saem pra rua e usam máscara eles falam assim então o que que tá acontecendo são eles que negam a vacina são eles que não acreditam na vacina porque se eles tomaram a vacina e ainda assim usam máscara mantém isolamento social porque eles não acreditam na vacina se eles acreditassem eles estariam vivendo normalmente eles é que são os negacionistas pois é mas se não acreditam não tem outra coisa quatro doses de vacina em um ano o Israel já tá com quatro com quarta dose já a maioria da população com quarta dose não é vacina isso aí é isso aí é é acupuntura né é outra coisa já porque meu Deus do céu e falharam as vacinas porque se você tá precisando de quatro doses é porque não funcionou e tá lá o Israel com a maior taxa de infecção por dia agora crescendo todo mundo com quatro doses 90% e aí você fala assim olha não tá funcionando gente você é negacionista não tá funcionando muito bem isso daí na verdade é o seguinte eu vou explicar o que tá acontecendo com a vacina eu não vou falar porque a vacina não funciona tá ela funciona funciona é por um custo extremamente alto de um custo alto de efeitos colaterais no curto prazo ela funciona pouco por pouco tempo e por riscos de efeitos colaterais no longo prazo que são que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer tem algumas pessoas muito otimistas outras pessimistas no meu ponto de vista não vale a pena eu eu não tomei mas assim eu não vou virar pra alguém que tem 70 anos de idade e falar que não tome inclusive eu 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 não tomo vacina mas eu faço todas as profilaxias possíveis eu tomo vitamina D eu tomo virmectina uma vez por semana inclusive saiu um estudo de Itajaí você leu sobre ele eu te passei não ainda não vi o estudo de Itajaí saiu recente um estudo fantástico que reduziu a mortalidade de 68% pra quem tomava ivermectina regularmente então maravilha você sabe que só tomar vitamina D você já reduz sua chance de agravar manter o nível de vitamina D legal você já reduz sua chance de agravar nem isso os caras distribuem por quê? porque vitamina D também não tem patente exatamente isso é, foi como falaram aqui no chat a vacina virou na verdade um tratamento precoce isso o Felipe sabe muito bem porque ele esteve na linha de frente desse debate sobre o tal dito tratamento precoce o tratamento precoce foi cancelado porque dizia-se que ele não protegia 100% que ele não tinha 100% de eficácia exigiu-se da cloroquina e da ivermectina 100% de eficácia se não tivesse 100% de eficácia então deveria ser proibido hoje com a vacina existem várias pessoas com duas três doses sendo internadas para o TI morrendo mesmo e aí eles dizem que a vacina resolve porque evita os casos mais graves mas a vacina é para imunizar a vacina não é para remediar a função da cloroquina não é evitar 100% as mortes a função da cloroquina é dentro de determinadas circunstâncias que aí cabe a cada médico avaliar também não é para tomar cinco quilos de cloroquina eu acho também que o Bolsonaro fez um uso irresponsável da cloroquina porque ele faz uma propaganda política e o remédio não cabe fazer uma propaganda política acerca dele tem que fazer a verdade médico-científica dele em que condições é possível ele ser utilizado existem contraindicações existem efeitos colaterais qual o custo-benefício aí cabe ao médico avaliar cada paciente a respeito disso de uma forma séria de uma forma responsável nem o o Bolsonaro e nem os negacionistas da cloroquina foram responsáveis a esse respeito mas era uma possibilidade mas a cloroquina foi rejeitada por não por não imunizar sendo que não era função dela imunizar enquanto a vacina que deveria imunizar e não está imunizando pelo menos não como as outras aí essa está inclusive sendo imposta de forma obrigatória não e tem o seguinte a seguinte questão já tem uns dados prévios aí vindo da Inglaterra vindo de outros lugares são dados prévios tá além da vacina perder eficácia em relação a com o tempo ela está piorando está aumentando a chance da pessoa pegar a Omicron aumentou inventeu o jogo por isso está explodindo em Israel maior quantidade de casos mais vacinados está com maior quantidade de casos isso está uma coisa eu não sei que as pessoas é que é uma discussão de saúde ninguém pode dar um passo para trás essa que é a questão como é que vira uma questão como é que resolve esse problema nossa e vem os comentários aqui eu fico lendo ao mesmo tempo aqui às vezes atrapalha a conversa o que ele falou que tomou a vacina e percebe inconsistências na narrativa oficial não é isso o que ele falou é o capitão aqui já deixa aqui um salve um abraço ao capitão Léo Ribeiro ele fala todo o meu apoio é o Felipe Quintas grande live firme e corajosa tomei minhas vacinas para poder criticar e justamente falar que há algo estranho nas narrativas oficiais ou seja o capitão Léo agora tem um lugar de fala para criticar a vacina porque ele tomou a gente não é contra tomar a vacina cada um a gente mas a gente defende que dadas as circunstâncias em que estão sendo feitas essas vacinas são experimentais isso está no contrato da Pfizer e as outras vacinas também isso não é coisa que a gente está tirando da cabeça as próprias farmacêuticas falam isso então dadas as circunstâncias você não pode obrigar você não pode obrigar uma população inteira a tomar algo que nem a própria farmacêutica se responsabiliza porque nenhuma delas se responsabiliza pelos efeitos colaterais pelos efeitos de longo prazo como é que vai se a farmacêutica não se responsabiliza como é que o cidadão é obrigado a se responsabilizar mas se quiser tomar que tome sem problema nenhum se se sente mais seguro ótimo eu tenho total desconfiança da vacina da Pfizer para começar não só da Pfizer todas essas o que aconteceu eu li o estudo o clinical trial deles que foi feito entre vacina contra placebo com 40 mil pessoas então 20 mil em cada braço é o estudo da Pfizer de 6 meses no fim das contas do estudo da Pfizer você reduziu a quantidade de gente que pegou a doença com o grupo vacina que apresentou sintomas mas no fim das 6 meses morreu mais gente no grupo vacina do que no grupo placebo então na prática não fez diferença as pessoas deixaram de morrer de covid e morreram de outra coisa teve mais infartos no grupo vacina aí você fala assim ah mas não está comprovado não fizeram durante o estudo não fizeram autópsia para saber se a vacina como é que eles querem que eu confio nessa vacina que está morrendo aí depois eles atualizaram o número acho que deu 16 a 15 publicado na New England Journal of Medicine e depois eles atualizaram com o FDA morreu 21 pessoas no grupo vacina e 17 no grupo placebo morreu mais gente entre os vacinados e aí eles encerraram o estudo dando vacina para o pessoal do grupo placebo agora não dá mais para saber o que aconteceu com essas pessoas como é que eu vou confiar no negócio de ciência aí o que aconteceu mais olha só a loucura agora a loucura um denunciante um denunciante denunciou para a revista BMJ que é uma das mais centenárias de ciência as fraudes desse estudo então já morreu mais gente no grupo vacina do que no grupo vacina e saiu uma reportagem denunciando um monte de fraude no estudo no estudo da Pfizer olha só que loucura a BMJ fez uma reportagem pois publicou o facebook censura a reportagem da BMJ não pode fazer uma reportagem aí todo dia eu li um texto um editorial da BMJ os caras os dois editores chefes da BMJ xingando xingando o Mark Zuckerberg que falou que loucura é essa estão censurando uma reportagem que denuncia fraude no maior experimento científico da história aí você fala como é que eu vou confiar nisso? por que que eu vou deixar de confiar na minha vitamina D e confiar nesse negócio? explica pra mim eu adoraria ir no posto de saúde entrar na fila falar assim ó pum você está protegido estou protegido da doença a vacina é ótima escrever viva o SUS postar uma foto na rede social e tá resolvido o problema é o que eu mais queria fazer isso no posto de saúde lá eu não consigo confiar nesse negócio agora eu sou negacionista tá escrito no estudo da Pfizer morreu mais gente no grupo da vacina do que no grupo placebo porra que loucura é essa? Felipe deixa eu perguntar uma coisa pra você você não tomou vacina tá? não, não tomei mas você tem um telefone do médico que faz tratamento precoce na mão para o dia que você tem o primeiro sintoma ligado pro médico desse? não então isso é uma coisa que você tem que ter isso é uma coisa que você tem que ter um telefone conhecer médicos da região ou que façam tratamento precoce ou que façam ou que façam telemedicina você tem que ter médicos na mão que façam tratamento também você não pode subestimar a doença porque ela é perigosa agora não tanto mais a Omicron ela é mais leve mas tem que ter um contato com o médico que faça tratamento para no caso de ter o primeiro sintoma começar com os medicamentos que são extremamente leves é até uma questão complicada procurar isso porque dado o nível de histeria que a gente vive se a gente não conhece muito bem o médico o médico pode entender mal e querer denunciar é é é tá uma loucura esse negócio tá uma loucura tem uma olha como é que tá os Estados Unidos tá os Estados Unidos a briga lá é mais feroz do que aqui o NH ele não reconhece ah deixa eu explicar a base de tudo se tivesse um tratamento reconhecido a lei nos Estados Unidos se tivesse um tratamento reconhecido como eficaz pelos órgãos como FDA e MH e tal você não poderia comercializar vacinas emergenciais então você entendeu o problema o problema o problema de biose de negócio é esse o problema bom e aí o que acontece os Estados Unidos o NH ele não ele em relação a germectina eles dizem que eles não são eles não se posicionam contra e nem a favor tá escrito lá não nos posicionando contra nem a favor ou seja o órgão oficial não se posiciona contra entende como um tratamento válido ok se você não se posiciona contra você entende como tratamento válido eles falam isso da ivermectina não falam isso da cloroquina que eles se posicionam contra tá uma médica nos Estados Unidos outro dia perdeu a licença de médica por receitar ivermectina das pessoas e foi encaminhada pra psicólogos pra saber porque que ela tá distribuindo desinformação com as pessoas é assim que tá o negócio a exterria tá num nível completamente louco e a questão de não dar pra conversar é interessante realmente não dá pra conversar com as pessoas tem gente enganando a gente nos comentários já não oi? tem gente enganando a gente nos comentários já não é tem só uma uma tal de Cláudia que apareceu falando que a gente fala muita bobagem mas eu já bloqueei ela senta lá Cláudia o debate o debate está completamente inviabilizado e isso se dá pela pela rotulação fácil gratuita e agressiva ninguém aqui é antivacina aliás eu acho o discurso antivax discurso antivacina em geral irresponsável porque a gente erradicou várias doenças por meio de campanhas de vacinação muito sérias muito responsáveis feitas com todos os critérios médicos e científicos desde que o plano nacional de imunização começou no Brasil que foi em 1973 foi em 1973 que o Estado brasileiro sistematizou campanhas de vacinação não que não houvesse antes já existia mas a partir de 1973 ganhou os contornos que a gente conhece hoje desde então o Brasil tem feito campanhas de vacinação muito sérias e que contribuíram para erradicar várias doenças então quando a gente olha por exemplo vacina da poliomielite vacina da tuberculose a BCG vacina da meninzite da varíola do sarampo e de tantas outras doenças que foram erradicadas por meio de campanhas de vacinação agora quando a gente olha para isso eu me recuso a chamar isso da fase de vacina porque isso não está imunizando se as outras vacinas que a gente tomou tivessem essa qualidade da vacina da fase estaria estaria a gente morrendo de poliomielite de varíola aos montes até hoje exatamente e tem a seguinte questão deixa eu contar uma história interessantíssima antes de ter as vacinas de covid na Grécia na Grécia uma faculdade de lá fez um estudo fez um estudo dando vacina BCG só em velhinho só nas casas de repouso dando vacina BCG e dando placebo eu não sei se era controlado placebo ou open label tipo assim randomizado mas sem 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 ter o placebo sabe mas eu acho que tinha placebo um estudo padrão ouro bacana da vacina BCG teve uma eficácia fantástica contra a covid então sumiu esse paper ninguém fala mais nada eu te mostro o paper foi eficaz contra a covid em seis meses fizeram isso antes de ter a vacina de covid aí depois foi atropelado então se alguém quisesse realmente tivesse interessado em saúde já tinha um dado BCG pra todo mundo que eu inclusive eu fui no posto de saúde em Tentbaia e aí eu falei assim eu quero uma vacina BCG eu sou um gurnet de vacina eu não sou antivacina eu não quero de covid eu fui lá eu quero uma BCG ah não tem não estamos dando não é campanha mas eu eu tô afim vocês não podem me dar uma BCG eu não quero de covid eu quero a BCG e ninguém quis me dar uma vacina de BCG porque como é que um antivacina é o cara que vai no posto de saúde pedir vacina eu fui no posto de saúde pedi três diferentes mas eu quero a vacina de covid eu quero a BCG em 2019 eu me vacinei em 2019 parece que foi há 5 mil anos atrás mas foi só há 3 anos atrás eu tomei a minha vacina contra o tétano em 2019 a minha última vacina contra o tétano eu não sou antivacina nunca fui antivacina agora quando eu tomo a vacina contra o tétano eu sei que a partir dali eu estou imunizado então caso eu venha entrar em contato com o vírus caso eu venha a me cortar todo assim tudo mais eu sei que por causa da vacina eu estou imunizado agora se houvesse um surto de tétano depois da campanha de vacinação contra o tétano e os casos de tétano disparassem logo depois da vacinação e apesar de ter alguma coisa errada isso nunca aconteceu com as outras vacinas imagina os casos de poliomielite dispararem logo depois de uma campanha muito bem sucedida de vacinação isso nunca aconteceu porque que está acontecendo agora com a covid porque isso aí que estão chamando de vacina não é vacina vacina era do cg o Didier Raul que eu sempre prestei atenção no que ele falava antes de ter as vacinas de covid ele falou assim não vai ter vacina porque nunca conseguiram fazer uma vacina para coronavírus não era um candidato para vacina e realmente pelo que eu estou vendo fizeram um negócio estão vendendo falando que é vacina tem uma eficácia muito curta por muito pouco tempo e realmente não deu certo fracassou tem um tem um tem um epidemiologista um professor de uma faculdade importante da Israel ele mandou uma carta ele virou até notícia nos jornais e lá falou assim está na hora do ministro da saúde assumir que fracassou essa vacinação que não deu certo e é esse o pensamento que estava hoje não deu certo essa vacinação sacanearam para vender os tratamentos baratos para vender o produto mais caro e não funcionou a base é essa aí e a gente vê o mau caratismo da mídia que insiste em desinformar a grande mídia é o maior veículo de fake news que existe hoje durante a pandemia uma notícia de hoje que um ginasta se não me engano da Croácia morreu de covid a notícia já deixava claro que ele era anti-vacina anti-vacina ginasta acho que é da Croácia mas é por ali daqueles países ali do leste europeu mas quando você vai ler o corpo da notícia ele se vacinou com a dose única da Janssen no ano passado e logo alguns dias depois de ter se vacinado ele precisou ser internado por conta de covid ou seja se ele tomou a vacina como é que ele era anti-vacinado porque ele botava texto nas redes sociais contra a vacina mas ele tomou a vacina e dias depois de ele ter tomado a vacina ele precisa se internar com os sintomas da doença com a qual ele supostamente estava imunizado faz algum sentido isso? então eu fico imaginando se o marketing dos outros ramos fossem assim também como ia ser esquisito o que acontece é o seguinte por exemplo duas pessoas conversando o que você acha do Fusca um bom carro o que você acha do Fiat Uno o Fiat Uno é ótimo você vai a qualquer lugar porque o Fiat Uno não quebra nunca então o que você acha do Volkswagen Volkswagen Volvo o Volkswagen Volvo é um ótimo carro excelente e o Fiat Marea o Fiat Marea é um horror aí você acha você é anticarro não eu só não gosto do Fiat Marea eu gosto dos carros você não pode falar mal do produto que você é ofendido pelas pessoas que maluquice é essa? você fala mal do produto e é ofendido como se fosse Deus não explica isso pelo amor de Deus e as pessoas rotulam a gente como se nós fôssemos as piores pessoas da terra tanto moralmente quanto intelectualmente duvidam não só da nossa honestidade mas da nossa inteligência eu acho que pior que duvidar da honestidade é duvidar da inteligência então eles colocam como se quem questionasse fosse um completo lunático de extrema direita nazifascista mas quando a gente como se a gente pega na história inclusive várias personalidades assim que eram bastante científicas tinham um posicionamento contrário às arbitrariedades feitas em nome do sanitarismo então quando estourou a revolta da vacina no Brasil quem que ficou contra a vacinação obrigatória? Rui Barbosa e os positivistas os mesmos positivistas que influenciaram as leis trabalhistas da era Vargas vão dizer que eles eram anti-ciência anti-científicos mas eles diziam ó não pode ser imposto você não pode suprimir a cidadania das pessoas em nome do sanitarismo na Inglaterra o George Bernard Shaw que era um socialista um dos mais importantes socialistas também era contra a obrigatoriedade da vacina e olha que na época a vacina funcionava a vacina era de verdade imagina se fosse essa porcaria de hoje o que que eles não falariam você sabe que você sabe que o virus essa vacina é a vacina mais perigosa da história né no virus já está registrado 20 mil mortes e em 2021 teve mais mortes registradas nesse sistema do que toda a história de todas as outras vacinas você vai lá tem 20 30 vacinas bateu recorde é a vacina mais perigosa da história então olha só a loucura a loucura tem uma outra coisa então você tem a censura né como a TV está numa campanha de vacinação eles estão numa campanha de vacinação eles estão fazendo publicidade não é mais jornalismo a partir do momento que eles estão numa campanha de vacinação e as notícias com fraude no estudo da Pfizer são censuradas você tem os gestores públicos fazendo um autoritarismo em cima das pessoas e é o pior tipo de autoritarismo que existe por quê? porque é um autoritarismo que o autoritário tem certeza que está sendo fazendo um autoritarismo que é bom para as pessoas para ser eu vou forçar você a ser vacinado porque é bom para você está me chamando de idiota por que ele não me convence em ver não me convenceu com os estudos eu li os estudos não é no WhatsApp eu li na New England Journal of Medicine o estudo e li na FDA obrigar as pessoas na Austrália está fazendo campo de concentração olha a histeria coletiva desse negócio isso é uma sorte que nós estamos no Brasil hoje a Áustria virou uma ditadura de uma hora para outra que as pessoas não podem sair de casa que não estão passando isso porque essa vacina não reduz transmissão ela até aumenta viz o que aconteceu em Israel Israel está tendo o pior momento da pandemia Israel tem passaporte vacinal Israel já está na quarta dose de vacina tem uma das maiores coberturas vacinais do mundo ou seja o passaporte vacina não reduz a transmissão eu tenho sorte de ter um país porque os países primeiro mundo viraram ditaduras porque é organizado rápido faz monta um tempo de concentração faz o passaporte já obriga todo mundo e no Brasil não dá certo para você montar a ditadura tão rápido os países de primeiro mundo ficaram piores o negócio sim ou seja aqui no Brasil a gente tem mais liberdade mas isso não é uma coisa recente porque os países de primeiro mundo por terem uma estrutura estatal historicamente muito mais constituída que o Brasil e uma estrutura estatal vinculada a grandes corporações capitalistas desde sempre então o poder dessa aliança entre governantes e grandes capitalistas se faz exercício de forma muito mais intensa na Europa do que no Brasil o Brasil é a terra da liberdade justamente porque esse poder não alcança todo o país o Brasil é muito grande para ser alcançado por inteiro por esses poderes eu lembro eu lembro do Stefan Zweig quando veio aqui ao Brasil em pleno Estado Novo uma ditadura mas ele falou nessa ditadura a gente tem mais liberdade do que nas democracias da Europa nesse momento então é o Brasil é o Brasil tem esse elemento de liberdade justamente pela sua grandeza justamente pela sua amplitude mas não faltam aqui quem queira implantar uma ditadura principalmente entre a esquerda você pega o maior fanatismo vacinar hoje além de Globo está no PSOL no PT você escuta um pessoalista falando de vacina de pandemia você até sai por perto se você estiver no meio cheio de pessoalista o clima chega a ficar pesado olha quem diria que eu ia preferir estar no meio hoje de PM do que de gente de esquerda o clima o clima hoje está mais leve num ambiente cheio de PM bicheiro e agiota do que com militantes do PSOL e do PT eu estou fazendo panfleto da Pfizer eu não consigo entender o que está acontecendo com essas pessoas isso aqui é fascinante o que está acontecendo absolutamente fascinante o que está acontecendo com as pessoas é fascinante é fascinante é fascinante mas é um fascínio negativo né mas também é uma outra coisa fascinante também é a imprevisibilidade suscitada então pessoas assim que poderiam estar nesse transe pandêmico fraudêmico não estão pessoas que fazem pessoas que fazem parte por exemplo nós nós a princípio estamos dentro do grupo social e cultural que mais aderiu a histeria pandemista e nós não aderimos por que? aí é um mistério é um enigma eu não aderi porque eu acho que aconteceu o seguinte nós estamos tendo uma oposição que ela está muito louca porque o bolsonarismo é um movimento maluco imbecil de extrema direita e aí a esquerda resolveu se igualar e fazer uma oposição psicótica desligou o cérebro tudo que falar a gente é é o contrário e aí não percebe porque por exemplo o Bolsonaro toca o berrante dele o gado dele ele fala assim deem um passo pra frente o gado dele dá um passo pra frente é absolutamente imprevisível ele toca mais um gado mais um passo pra frente o gado dele dá um passo pra frente agora toda vez que o Bolsonaro fala dá um passo pra frente a esquerda dá um passo pra trás ou seja é um gado ao contrário é tão imprevisível quanto aí você fala meu Deus do céu o que que tá acontecendo aqui é igual a história das urnas eletrônicas a gente sempre quis melhoria na onda eletrônica o Ciro era a favor de melhoria na onda eletrônica o Dino Flavio Dino era a favor de melhoria a partir do momento que o Bolsonaro falou que queria a impressão de voto na onda eletrônica a esquerda ficou contra mas é o que a gente defendia um pouco antes galera porque o que que estamos contra agora e com as desculpas esfarrapadas o que que tá acontecendo com as pessoas é um transe coletivo induzido pela grande mídia o clima de fim de mundo com o qual a pandemia se iniciou contribuiu fortemente para isso porque a vida tava rolando normal como sempre como sempre aconteceu e de repente veio aquele clima de fim de mundo aquele clima de apocalipse a Globo cancelando toda a sua programação pra só falar de covid imagem de necrotério de vala aberta de UTI isso mexeu com a cabeça de muita gente com a minha não mexeu com algum motivo né como eu também nunca fui muito de assistir Rede Globo assim então acho que mas isso mexeu com a cabeça de muita gente mas mexeu principalmente com a esquerda quando o Bolsonaro começa a reagir contrariamente a isso ou pelo menos aparentar que estava reagindo contrariamente porque ele também não agiu contrário a isso não tanto é que todas as medidas de exceção tomadas foram fundamentadas no decreto lei que ele assinou em fevereiro em 6 de fevereiro de 2020 que permitia governadores e prefeitos fazerem tudo o que eles fizeram depois então o Bolsonaro simulou uma oposição mas a esquerda mordeu essa isca e mordeu com vontade para aderir com fanatismo a uma narrativa extremamente perversa e que contraria tudo aquilo que a esquerda supostamente defende como é que a esquerda que defendia as liberdades em geral até o nome do pessoal é Partido Socialismo e Liberdade quer escravizar as pessoas submetendo-as ao uso da máscara que é uma coisa extremamente coercitiva eu não sei eu não sei você mas eu me sinto humilhado todas as vezes que eu tenho que usar máscara como o Lula muito bem definiu aquilo é um cabresto eu me sinto utilizando um cabresto é uma opressão física espiritual a loucura é tão grande a loucura é tão grande que não existe nenhum paper de máscara o estudo randomizado tem dois os dois que fizeram o estudo randomizado para estudar a eficácia das máscaras os dois não constataram a eficácia das máscaras não a máscara não funciona ela reduz se ela reduzir um chute vai 10% 5% da sua chance de pegar porque com a máscara você acaba também tendo uma outra reação mas assim não funcionou a máscara está envenenando as pessoas porque estão obrigando a respirar o próprio gás carbônico que elas espelhem a máscara está reduzindo o ritmo de respiração das pessoas e estressando o corpo delas as pessoas estão ficando doentes agora muito porque elas estão usando máscara o tempo todo essas máscaras estão fazendo as pessoas pagarem um altíssimo preço em termos de saúde eu tenho relatos de pessoas que são totalmente convideiras totalmente pandemínio no caso de professores não vou falar quem professores de escola que falam que chegam a sentir náusea com o uso da máscara ao longo da aula uma pessoa inclusive chegou a relatar não para mim mas eu vi que entre uma aula e outra ela vai correndo para o banheiro da escola tirar a máscara na janela para poder respirar um pouco de ar olha aqui que a pessoa está se submetendo e essa pessoa é favorável que se obrigue o uso de máscara em todos os espaços ela está sendo torturada e querendo que todo mundo seja torturado também que negócio é esse que que é isso que é isso O que é isso?